Olá, seja muito bem-vindo ao Gloricast, o podcast do Glorify. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais de uma mulher forte, uma mulher atuante que tem usado a sua criatividade e a sua energia para expandir o reino de Deus. Ela é uma mulher de muitos projetos e de muitos talentos. É pastora, apresentadora de TV, diretora de criação, é também cantora e muito mais. Vamos conversar com Raquel Santiago. Que currículo! Oi Lu, tudo bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada a pessoa que escreveu esse currículo, né? Porque assim, sinceramente até eu quero conhecer essa Raquel aí que faz tudo isso e tudo isso. Olha, mas é tudo verdade. Porque a gente pesquisou, a Jennifer pesquisou muito, nossa diretora aqui, e eu vi que é tudo verdade. É, mas é que eu costumo dizer que não é nem que a gente é, né? A gente está, nós estamos, né? Alguma coisa em algum momento. Eu tenho o privilégio, assim, dado por Deus de poder vivenciar, de poder viver, realizar muito mais do que eu planejei. Às vezes a gente planeja uma vida inteira para ser alguma coisa, para construir alguma coisa, para fazer alguma coisa e não consegue. A gente se sente tão frustrado, mas quando a gente consegue ser uma única coisa que é dependente do Senhor Jesus e se jogar nas mãos dele, a gente acaba realizando ou estando em muitos momentos, em muitas coisas que a gente nem sequer sonhou, né? Que foi o meu caso. Então, gente, não é que eu sou tudo isso. É só um privilégio mesmo de viver tudo isso, realmente. Ai, que lindo! Raquel, como que você se define, então? Já vamos começar assim. Como que você se define como Raquel Santiago? Eu sou uma pessoa muito... Como é que eu posso dizer? Eu tenho muito amor, muito prazer em amar, muito prazer em criar e muito prazer em obedecer. Eu acredito nas bênçãos decorrentes da obediência e em viver ali intensamente, né? Eu me lembro quando criança... Sabe que a gente, às vezes, tem algumas memórias? Sabe aqueles momentinhos que vem tipo flashback na nossa cabeça? E eu tenho ali algumas memórias ali de criança e uma delas é um dia que eu tava preocupada porque eu queria guardar algo pra usar no dia seguinte e acabou se quebrando e eu fiquei muito chateada e meu pai chegou pra mim e falou assim, filha, deixa eu te falar uma coisa. Se você se colocar sempre à disposição de Deus, e pra você ver, né? Uma coisa de criança boba, não tinha nada a ver com isso, mas Deus falou isso através dele. Se você tiver sempre à disposição de Deus, fizer sempre o seu melhor, se você se propor a fazer sempre o seu melhor, sem se preocupar com o que vão falar, com o que vão pensar, com o que vão dizer. Se você realmente se jogar dentro daquilo que Deus quer pra você, o amanhã vai estar sempre sendo suprido. Você não vai ter com o que se preocupar, Deus ele vai realizar. Então fica tranquila. Foi sua culpa? Você quis fazer isso? Você fez o seu melhor? Então, aconteceu. Fica tranquila, entrega na mão de Deus que você vai ver que vai dar tudo certo. Então eu sempre tento muito viver o hoje, sabe? Sempre, eu sou uma pessoa que eu vivo muito intensamente. Eu acho que é isso. Eu amo o máximo que eu puder amar, porque eu acho que o maior arrependimento que a gente pode ter é esse. Poxa, eu deveria ter feito, eu poderia ter conseguido o tempo que eu perdi. Então tem gente que fala assim, você é muito elétrica, muito acelerada, você quer fazer tudo, você não quer parar, você não quer dormir. Não, não é isso, gente. Não é sobre isso. É sobre querer aproveitar as oportunidades que Deus dá e amar o máximo que eu puder amar. E graças a Deus isso volta pra gente, né? Eu acabo também recebendo muito amor sempre e sou privilegiada por isso. Eu conheci, Raquel, algumas pessoas que trabalharam com você e pessoas, amigas de pessoas que trabalharam com você. Ai, que medo! Não, mas o comentário sempre é que você é uma pessoa muito gente boa, uma pessoa muito legal e uma pessoa muito proativa. Que do nada você tem uma ideia e aí vamos realizar essa ideia e é sempre assim, pra ontem. Esse é um problema. Não, mas eu não vejo como um problema, eu acho que você é uma pessoa que não deixa os sonhos morrerem. Isso é verdade. Porque o que mais acontece hoje é a gente ver pessoas que não acreditam, que não vão atrás. Tem um sonho, tem um projeto, mas falam, ah, quando der pra realizar, você já motiva todo mundo à sua volta, tudo que tá acontecendo pra realizar. E eu acho isso admirável. Eu falo muito com o pessoal assim que trabalha comigo, quando eu peço alguma coisa eu falo, gente, a gente vai fazer isso e realmente, falaram toda a verdade pra vocês, eu sou extremamente proativa, tudo pra mim é pra ontem. E as ideias elas surgem, só que eu não acredito na capacidade própria, eu, Raquel, ser humano, Raquel, de criar nada, de ter nenhuma ideia. Então eu acredito que quando eu consigo criar algo ou pensar algo, é porque não sou eu que tô criando, não sou eu que tô pensando, é Deus que tá falando. Então se ele entrega, a gente vai pra aquela parábola dos talentos, sabe Lu? Ele veio, o Senhor veio e entregou, um pra outro, cinco, tal, um pouquinho pra cada um e falou, olha gente, é isso aí que eu tô entregando pra vocês, ao que é dado e é cobrado, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. E ele diz nessa parábola, aquele que tem, lhe será dado, aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Se você não multiplica, não usa o que Deus te dá, uma hora ele vai tirar, ele vai falar, poxa, e aí? Eu tô te entregando, tô falando pra você fazer, você não vai fazer por quê? Ah Deus, é porque não tinha cola naquele momento, porque não tinha como criar uma parede. E aí o pessoal fala pra mim, não, mas é que você tá querendo uma coisa impossível, se você me pedir com mais antecedência, gente, Deus me deu agora, eu tenho que fazer agora, eu quero fazer agora. E o pessoal fala muito isso, eu falo, ó, não existe mais a frase, não consigo, é impossível. Primeiro você tenta, depois você me diz que não consegue, depois você me diz que é impossível. Se você ainda não tentou, não vem com essa. E aí quando eu pergunto alguma coisa, gente, eu quero fazer isso, dá pra gente fazer pra amanhã? Aí eles olham pra mim, já sei, a gente vai tentar primeiro, depois a gente fala se dá ou se não dá. Eu falo, não, não existe impossível, porque para Deus não existe impossível, né? Em todas as suas promessas. Então, ouvir a voz de Deus e concretizar o que Ele promete, pra mim é um privilégio, é uma satisfação muito grande. Teve uma vez que eu tive, veio a inspiração de fazer a live, uma live durante a pandemia, do troféu às estações. E a ideia era muito linda, era tudo que envolvia, a ideia era muito espiritual, era muito lindo. E é o que eu te falei agora, não vem de mim, não sou eu, eu não sei fazer nada. Se eu estiver num momento que eu não estou em comunhão com Deus, se eu deixar esfriar o relacionamento com Ele, porque relacionamento é isso, é você se falar, você conversar. Quando você deixa de ter o relacionamento, deixa de conversar com a pessoa, você não tem mais como conhecer ela, você não sabe mais do dia a dia dela. Então, se eu estiver num momento desse, Deus também não fala comigo. E aí não vem nada, não vem ideia nenhuma. E nesse período eu tive a ideia dessa live dos estações, e eu falei, gente, é muito lindo, é muito incrível, vocês entendem que cada estação representa algo? Falei, por exemplo, o que é o outono? É uma estação, teoricamente, que muitas pessoas acham mais fria, mais seca, mais feia, porque as árvores estão nuas, né? Caíram suas folhas. Mas a gente tem que entender que a mesma folha que caiu é a que cobre os defeitos do chão hoje, que estão ali embelezando tudo, tal como pessoas que um dia já foram pessoas ali que realizaram grandes coisas e hoje não estão mais naquele lugar, né? Estão embelezando outros lugares, né? Ou talvez ali estejam precisando, as folhas caíram, as árvores estão secas, mas elas já foram folhas. Então, na estação do outono, vai todo mundo atrás de penitenciárias, hospitais, lugares onde tem pessoas que não estão atuantes hoje, mas um dia estiveram no alto de uma árvore e que precisam ser vistas aonde quer que estejam. Aí vamos ali para o verão. Eu falei, gente, o verão, o mesmo sol que leva todo mundo para a praia é aquele que queima o pessoal que está lá no sertão, precisando de água, precisando que se sente na seca. Enquanto muitos vão curtir o sol, o verão, na praia, a pessoa que mora naquele lugar, às vezes está se sentindo queimada. É a época em que ela sofre maior privação. Então, a gente foi falando das ideias. Eu falei, vamos fazer um cenário assim? Um cenário Y? Aí o diretor que eu convidei na ocasião falou para mim assim, não, não vamos fazer isso numa live. Eu falei, por que não? Ele, porque é uma ideia muito boa para gastar numa live. Vamos fazer outra coisa, vamos criar um festival, um outro evento e a gente faz em outro momento, porque depois você vai fazer o troféu, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e não vai ter outra ideia dessa. Você está querendo dizer que meu Deus é limitado. Quer dizer que o Deus que me deu essa ideia, ele não pode ter outra. Ou seja, eu não posso usar o que ele mandou eu fazer agora, mas eu não vou fazer, que eu vou guardar para fazer em outro momento. Aí ele vai vir e vai falar, ok, eu te dei o talento, voltei. Você multiplicou? Não. Então devolve, me dá. Se for para guardar no banco, eu guardo no banco. Se for para ficar sem usar, eu prefiro guardar em outro lugar. Se eu te dei, é para você usar. Então, eu falo muito isso com o pessoal, eu falo, gente, não se assusta comigo, mas é porque quando Deus dá, a gente precisa multiplicar, a gente precisa fazer acontecer. Eu acredito que o medo é o maior inimigo do extraordinário. Deus tem um extraordinário preparado para cada pessoa. O medo é o maior inimigo do extraordinário. Eu acredito muito nisso, sabe, Lu? Acho que Deus não criou ninguém sem propósito. Ele tem um extraordinário para viver e para fazer acontecer na vida de cada pessoa. Só que a gente tem medo. E você vê muitas pessoas, às vezes, que viveram grandes extraordinários, foram numa fase que elas não tinham mais por que ter medo. Às vezes a pessoa espera não ter mais nada para perder. Tipo, vou fazer. Tenho mais nada a perder. Aí a pessoa vai e se joga. Isso acontece muito no meio dos artistas. Você assiste filmes de grandes artistas, você vê que a maioria estava no estado terminal ou com a vida já destruída. Tipo, não tenho mais nada a perder. Então, eu vou botar em prática aquilo que eu sinto, que eu sei fazer. E às vezes a pessoa está tão bem, está tão tranquila, que ela se acomoda. A gente se acomoda dentro do nosso medo e a gente não vê que é o medo. A gente transforma isso numa covardia e a gente para de agir porque a gente pensa, será que vai dar certo? O que eu vou perder? O que vão pensar? O que vão falar? O que vão fazer? Quanto é você julgado? Quanto? Mas não é a gente que fala que tudo que a gente tem é de Deus? Senhor, foi o Senhor que me deu. Então, se foi o Senhor que me deu, se o Senhor não honrar, vai voltar para o Senhor e pronto. Não sou eu que estou perdendo. Não tenho medo de perder nada. Eu acredito muito que quando Deus entrega, eu preciso multiplicar. É o propósito do troféu desse ano, por exemplo, a macieira. O que é a macieira? Ela é uma árvore que produz frutos muito sedutores. A maçã é um fruto muito sedutor, tanto que é muito usado em muita coisa porque o seu suco, ele é precioso demais. Eu não sei se você sabe, mas todos os outros sucos que a gente toma, às vezes, de caixinha ou de qualquer lugar, eles são feitos com suco da maçã. Então, ela é uma fruta muito preciosa e muito bonita. Você tem a melancia, que é muito maior. Era para ser muito mais vista. Mas se você põe uma maçã bonita e uma melancia bonita, a maçã ainda vai ser mais bonita. Então, é um fruto que é muito invejado e, às vezes, a pessoa quer te dizer que você não é macieira. Ela quer virar e quer te provar que você não é. Ela vira para você, não, você é um espinheiro. Não, você dá qualquer outra fruta. Sei lá, você dá caqui, dá limão, você dá qualquer outra fruta. E você fica com tanto medo que começam a bater em você e começam a cortar e arrancar e você está com tanto medo que você absorve aquilo. Mas você tem que entender que não importa o que possam te julgar, o quanto possam te julgar, o quanto possam fazer com você. Se você põe uma pessoa do lado de uma macieira gritando, vira um limoeiro, vira um limoeiro. Vai virar? Não. Não vai. Porque a raiz é a mesma, a essência é a mesma. E a gente tem medo de ficar ouvindo as pessoas gritarem do nosso lado. Aí a gente se estressa, espiritualmente falando, e uma árvore estressada não produz. Uma árvore estressada, ela não produz. E como que você reconhece uma árvore? Ninguém passa do lado da macieira, olha e fala, é uma macieira, se não tiver maçã. Então você precisa produzir para poder mostrar realmente o que você é, o que Deus te fez. Mas às vezes você se deixa estressar pelo julgamento e deixa de produzir. E esse é o grande problema. Então acho que essa proatividade, esse desespero que eu tenho, essa aceleração de tudo, já é justamente para não cometer o erro de deixar passar alguma oportunidade que Deus dá. Porque as oportunidades que Ele dá são diárias, acontecem a todo tempo. Eu acho que a gente tem oportunidade todo dia de fazer algo através que Deus quer que a gente faça. E a Bíblia diz que é dele tanto querer quanto realizar. Mas às vezes Ele põe o querer e a gente não realiza, né? A gente se acomoda. E aí não dá certo. Uau! Para quem não sabe, a Raquel, ela é idealizadora, criadora, está à frente, é diretora também do maior troféu hoje da música gospel no Brasil. Ela tem incentivado tantos artistas, através dessa criatividade que Deus deu para ela, a serem honrados, serem valorizados de diversas formas. Mas o troféu não é simplesmente ir lá e entregar um troféu para alguém. Gente, ela é incrível. É muito criativa. É cheio de dança, de arte, tudo para o reino de Deus, com a maior das excelências que eu já vi. Então, assim, eu estive lá presencialmente. Gente, se você nunca assistiu o troféu, assiste o desse ano, porque pelo amor de Deus o negócio é incrível. Então, eu queria te perguntar, Raquel, como é que surgiu essa inspiração? Por que fazer esse troféu? E por que toda, assim, toda essa estrutura maravilhosa com dança, música, arte que você faz? Eu sou muito apaixonada por tudo isso. Eu amo realmente tudo que envolve essa arte, essa beleza, porque eu acho que isso, o princípio disso vem dos céus, né? Você vê ali que Deus, ele sempre trabalhou com isso, ele sempre geriu tudo isso muito. Eu acho que a arte é a expressão de alegria e alegra o coração de Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes, a pessoa não sabe por que ela está se sentindo fraca. Você quer ser uma pessoa forte? Você precisa simplesmente fazer Deus sorrir, fazer Deus ficar alegre, fazer Deus ficar feliz. E ali no troféu a gente trabalha para que as pessoas se sintam felizes. As pessoas que, assim como você, dão a vida e abrem mão de tanta coisa por trás dos bastidores para levar a palavra de Deus. Porque a gente não é tão simples quanto parece. Eu sei que talvez você já tenha ouvido isso, mas a minha inspiração veio justamente daí. fazendo um programa, né? Que a gente, nós fazemos, nós fazíamos ali o programa do Gerando Salvação e tinha um quadro chamado Dirigido por Deus. Um dia eu recebi um grande homem de Deus que sentou para conversar comigo, a gente foi fazer uma entrevista, foi ter um bate-papo e ali a gente perguntava, ai, você tem um pesadelo, um sonho e tudo mais? E quando a gente perguntou para ele, qual é o seu maior sonho? Ele parou, ele travou por uns minutos, assim, por uns segundos, respirou, pensou, ele olhou para mim e falou assim, meu maior sonho era poder voltar para o banco da minha igreja e sentar lá sem ninguém falar comigo, sem ninguém vir me cumprimentar, me pedir alguma coisa, sem ninguém vir me pedir sequer, tipo, aí eu falei, não, mas quando vem o pessoal pede o quê? Porque foto? Porque você cansa? Ele, não, não pedi nada, sabe? Eu queria poder sentar lá e ser uma pessoa normal, não ser uma pessoa que se sente na obrigação de estar abençoando, esse é meu maior sonho. E aí aquilo me pesou muito, porque esse homem, ele é um grande exemplo, eu vi milhares de testemunhos através da vida dele, testemunhos de pessoas, principalmente de dependentes químicos, sabe? Ele era uma pessoa que tinha um testemunho muito lindo voltado para isso. Eu falei, gente, como que o diabo, ele consegue pesar na vida daquele que é usado para levar a palavra de Deus ao ponto de transformar uma coisa tão linda numa coisa tão pesada, tão penosa? Sendo que o Senhor Jesus diz na palavra dele, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve, não é para ser pesado. E aí eu parei para pensar assim, quantos são os artistas, né? Os ministros, as pessoas que têm um ministério dentro da arte, na obra de Deus, que se sentem com esse mesmo peso e que às vezes se esquecem do privilégio que é, de quão valioso é você salvar a vida de alguém e como é difícil para a pessoa carregar esse fardo. Eu falei, a gente precisa ter um jeito de levar um pouco de carinho e mostrar, olha, eu sei que é difícil, mas em alguns momentos você precisa se lembrar que tem gente que te ama, que tem gente que torce por você, que tem gente que não consegue chegar até você e transmitir para você o que realmente sentiu, o que realmente viveu graças à sua vida, mas que você faz diferença. E aí o troféu foi criado por isso, porque durante aquele período de elegibilidade que existe, né? Do mês tal ao mês tal, do ano X que a gente vai celebrar, você foi usado por Deus de alguma forma para tocar muitas pessoas. Obviamente a gente não consegue abençoar todo mundo. Existem pessoas que a gente nem conhece e que tem feito a obra de Deus lindamente e tem alcançado pessoas. Mas aí por isso que a gente coloca o troféu, muita gente fala, mas é uma competição e os crentes não deviam competir. Primeiro que não está escrito isso, né gente? Não tem isso em lugar nenhum. Mas, ai, não devia competir e tudo mais e não sei o que, não concordo. E eu não olho dessa forma. É mais uma homenagem, eu sinto. E é um lugar onde você abre as portas. Igual, eu nunca participei da competição, mas eu já estive lá em cima cantando, ministrando, liderando. Então, eu sinto que tem espaço para todo mundo, tem espaço para quem está assistindo e que talvez no ano que vem vai estar lá. A primeira vez que eu fui, eu fiquei na cadeira. E foi lindo eu assistindo. E o cristão precisa aprender isso, a se alegrar com a vitória do outro. Exatamente. Né? A se alegrar vendo, nossa, olha, a minha amiga fez tanta diferença no Brasil nesse ano. Olha, ela está sendo honrada. E eu acho isso lindo. E se as pessoas não enxergam dessa forma, tem um erro no coração de quem não está enxergando. É, exatamente. Porque a Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. E o fato de você homenagear, olha só como que, às vezes, o diabo age, né, Lu? Porque é o que você falou, você se alegrar com a alegria de alguém. O fato de você estar homenageando uma pessoa não diminui a outra. Eu não tiro, tipo, você não tirou de alguém pra dar pra outro alguém. Você simplesmente honrou alguém. A gente vai pra uma outra parábola, que é a dos trabalhadores da vinha. Né? Aonde ali o senhor, ele foi e chamou pela manhã alguns e falou, olha, eu vou te pagar 10. Você quer? Você vai trabalhar até de noite. Nossa, tá ótimo, tô aqui sem fazer nada. Aí, à tarde, vou te pagar 10. Você quer? Quero, tá excelente. À noite, a mesma coisa. Ele foi e chamou, ei, você tá aí à toa? Você vai trabalhar até x horas, vai receber 10, tá bom? Tá bom. Quando chega no fim do dia, o senhor começa a pagar os que trabalharam à noite. Ou seja, os que trabalharam menos. E ele dá os 10. Aí, ele chama os da tarde e fala, vou pagar vocês. Aí, dá os 10. Aí, os dias de manhã fica, nossa, vou estourar, né? Se ele pagou 10 porque trabalhou só à noite, eu vou ganhar muito mais. E aí, ele vai dar os mesmos 10. Eles ficam, ué, mas como assim? Se você, ele trabalhou menos e recebeu a mesma coisa que eu, por que ele? Tirei do seu? O que eu combinei com você? Eu não te prometi 10? Por que você não tá feliz com 10? Você tava feliz quando eu falei que você ia ganhar 10. Agora, só porque o outro tá ganhando e fez menos. Então, assim, qual é o parâmetro? Qual é o padrão? Por que? Eu acho que a gente tem que começar a se questionar, quando a gente murmura de alguma coisa. Por que que realmente eu estou murmurando? A lei da semeadura é infalível. A colheita vem. Se você plantou, você vai colher. Não se preocupa. A árvore que cresce do lado, não tira o fruto da árvore que tá crescendo aqui na esquerda. Não é, cada uma tem a sua própria raiz, seu próprio momento e vai acontecer. E assim, a gente criou o troféu pra conseguir levar um pouco mais de carinho. E a minha maior alegria é quando eu chego lá e a gente começa a receber o pessoal. E na passagem de som. E a gente vê as pessoas felizes. E a gente tenta realmente receber todo mundo com o máximo de carinho possível. Pra ter um momento onde a gente lembrei. Porque aqui você tá igual todo mundo. Calma, tá tudo bem. E eu amo também que estão todas as igrejas. Estão artistas de todas as denominações. Ministros, pastores, de todos os lugares. E antes, gente, de começar o troféu, tem um tempo de comunhão. Onde tem comida e todo mundo conversa. É uma delícia. Ai, você não tá preparada pra esse ano, menina. Eu fiz uma coisa que eu sempre quis fazer nesse tempo de comunhão. Olha, nesse pré-programei algo ali. Falei, gente, eu vou fazer o melhor que eu puder. E tem que ser bom. Depois você vai me contar. Depois você vai me contar. Mas a gente preparou tudo ali voltado também pro tema. E contando uma historinha ali. Pra vocês se sentirem realmente nesse tempo de comunhão. Se eu não me engano, no terceiro ou quarto troféu. Nós estamos no nono ano. No terceiro ou quarto, nós conseguimos fazer como se fosse uma ceia de Natal. A gente fez no período de Natal. E a gente chamou todo mundo e fez uma grande ceia. E era tão prazeroso, sabe? Ver justamente isso que você falou. Porque, gente, pelo amor do Espírito Santo. O que acontece às vezes com as igrejas? Não é todo mundo filho do mesmo pai? Não é um pai só? Não é um pai só? Ele não mora numa casa só? A mesa não é grande o suficiente? Ele chama todos os irmãos e é igual a gente. É igual um pai. Pensa num pai, numa mãe, tá ali e colocou a mesa. Ele chama todos os irmãos. Nenhum irmão vai comer exatamente o mesmo tanto, a mesma coisa que o outro, do mesmo jeito. Tem um que come um pouco mais salada, outro vai comer carne, outro vai comer peixe, outro vai comer frango. Mas senta todo mundo na mesma mesa. E come junto. E ceia junto. É isso que precisa existir nas igrejas. É isso que precisa existir no nosso meio. Vamos sentar juntos. Vamos comer juntos. Poxa, não é porque você vai comer comigo, você vai comer o que eu como. Mas come junto ali. Porque o nosso pai, ele é muito próspero. Ele tem condições de colocar todos os tipos de alimento. Ele não vai colocar só o que eu gosto, só o que você gosta. Ele vai colocar um pouquinho de cada um. E cada um participa do que achar que lhe cabe, que deve participar, né? Afinal, eu olho muito as igrejas como as escolas, sabe, Lu? Tipo assim, você poderia aprender em casa. Todo mundo poderia aprender em casa. A mãe e o pai sabem ler e escrever, pode ir lá e te ensinar. Você pode contratar alguém para te ensinar? Pode. Mas existem as escolas porque precisa de doutrina, precisa de apostila. Cada escola tem a sua apostila. O seu jeito de ensinar, a sua maneira de ensinar. Mas se você não for para a escola, você não vai aprender em casa sozinho. Você vai relaxar, você vai deixar para lá. Você acaba não aprendendo da mesma forma. Então as igrejas, elas foram instituídas, foram levantadas por Deus. Porque a gente precisa disso. Deus sabia que o ser humano precisa de doutrina. Precisa estar ali, precisa de alguém para cobrar, para alguém para lembrar. Ô, onde você está indo? Volta aqui, não está na hora do intervalo? Por que você quer comer? Não está na hora de comer ainda? Calma. Então você precisa disso, né? Para ficar ali na regra. Porém, cada um tem a sua maneira de fazer. Isso não te impede de estar junto. É verdade. Não te impede de estar em comunhão. Afinal, a gente tem o mesmo educador. É isso mesmo. Quando você estava falando da parábola da vinha, né? Você até me lembrou de uma pregação muito forte que o meu pastor fez esses dias atrás. E foi muito lindo e resolvi até comentar aqui. Ele trouxe o dono da vinha como Deus e a vinha como a igreja. E ele falou assim, o Senhor chama um trabalhador. E aí você está aqui servindo na igreja, você é benção na igreja, você conhece o dono da vinha, você sabe que ele é bom. E aí, de repente, chega um mais tarde, que trabalha menos, há menos tempo. E o dono da vinha vai lá e dá a mesma oportunidade para você que está há tantos anos na igreja, lutando tanto, trabalhando tanto. E aí você vem reclamar. Não deveria ser você que falava, não, olha, esse cara que você está conhecendo é o dono da vinha, ele é assim mesmo, ele é bom, ele é compassivo. Olha, isso que você está experimentando, a gente já experimentou aqui. Porque a gente conhece o dono da vinha. Exatamente. Mas muitas vezes, a gente reclama contra a igreja, reclama contra o Senhor. Ah, não deveria ser eu, eu estou aqui há não sei quantos anos, eu estou aqui há não sei quanto tempo. Por que que chamou fulano? Por que que abençoou mais esse clano? Então, quando quem realmente conhece o dono da vinha, quem conhece o Senhor, deveria falar assim, é isso mesmo, esse é meu Deus, é assim que ele faz. É, exatamente. E sabe o que é engraçado dentro disso, Lu? Que você nunca viu o contrário. A gente não vê o contrário. Por exemplo, a pessoa que está reclamando, que o outro chegou depois e recebeu, ela não falou isso quando ela recebeu. E chegou alguém antes dela, talvez, que não tenha recebido. Quando ela foi receber, ela não parou pra falar, não senhor, não entrega pra mim não, fulaninho tá ali, ó fulaninho tadinho, tá tanto tempo ali, entrega pro fulaninho, deixa que eu não quero não. Não, ele recebeu, ô Deus, tô há tão pouco tempo já recebido, poxa, que legal, né? E na hora ele não pensa em fazer o contrário, né? Mas é justamente sobre isso, é sobre você conhecer o seu pai, sobre o relacionamento, sobre a intimidade. Aí vem quem? O filho pródigo. Ele foi embora, dá a parte que me cabe, vou embora, vou caçar o que fazer, não tá bom pra mim aqui. A gente se ilude, né? Cresce muito. Por isso que fala também assim, a árvore que produz, muitas pessoas não se atentam pra esse detalhe, a gente vai comentar sobre isso nesse troféu. Porque a árvore que produz, ela não é poupada, ele limpa pra que produz mais. Como que limpa uma árvore? Você não limpa uma árvore sem dor. Pra limpar a árvore, você arranca a folhinha que a árvore não quer perder. Você, nossa, a folha aqui tá demais, deixa eu tirar. Essa maçã, não, tá demais essa maçã. Peraí, traz um machado. Ninguém limpa a árvore com um paninho e um algodão. É com machado mesmo, é cortando. Vai cortar, você vai ter que perder. Aí você fala, nossa, mas eu tava produzindo tanto, eu tô sendo tão, eu sou tão bom, eu tô, olha, o melhor momento do meu ministério acontece isso, Deus tirou isso de mim. Ele tá limpando. Porque uma árvore muito carregada corre o risco de tombar. E se ela tomba, a raiz vem junto. Então é melhor você perder uns pedacinhos, deixar ele cortar uns pedacinhos, do que você deixar cair e arrancar a raiz e tudo. Então para de reclamar. Se você perdeu é porque tava no momento de tirar, você não ia aguentar esse peso. Ninguém tá preparado pra toda a glória que Deus pode oferecer. E aí quando a gente quer receber glória demais, a gente se perde, a gente cai. E aí vai um pedaço da raiz junto. E raiz pra plantar de novo é muito mais difícil. Melhor ser cortadinha ali do que você perder a raiz, né? E justamente é isso que acontece com a igreja, assim. Às vezes a gente não entende. E o filho pródigo, ele foi embora, ele pediu tudo, fez tudo que não devia. E quando ele voltou, o irmão dele reclamou. Falou, poxa pai, ele fez tudo isso, você tá dando festa pra ele? Eu tô aqui, você não me deu festa nenhuma. Como ele, você não percebe que tudo que eu tenho é seu? Que você já tem uma festa todos os dias? Que eu não preciso tá fazendo festa pra você ver o quanto você é valioso? Tudo que eu tenho é seu, você pode usufruir. Ele não. Ele foi embora, ele tá reconquistando, é diferente. E o que mais me dói, esses dias eu preguei isso numa fundação casa. Gosto muito de fazer esse tipo de trabalho. E eu falando com as meninas, eu falei sobre isso. Eu falei, gente, o problema do filho pródigo, o maior problema dele, não foi no momento em que ele foi embora e cometeu pecados lá fora, que ele foi perdendo tudo. É o quanto o diabo tenta cegar ele pra ele não voltar. Por que você não acha que ele já queria voltar quando ele tava com pouco dinheiro? Com certeza. Ele olhava assim, ah lá eu tinha muito mais, é melhor eu voltar. Mas ele não teve coragem. Ele não teve coragem, porque quando você se enxerga sujo, quando você se vê indigno, quando você se olha e fala, eu não mereço, você simplesmente tem medo de voltar. O pai tava esperando ele todo o tempo. O pai tava pedindo, volta. E ele não voltava, e não é porque ele não queria. É porque a gente tem medo de voltar, a gente tem medo de como a gente vai ser recebido. A gente não sabe como a gente vai ser recebido na igreja, em casa, na presença de Deus. E às vezes a gente se blinda com isso e a gente simplesmente evita de voltar e acaba perdendo muito tempo não voltando. Sendo que o pai tá lá esperando, de braços abertos. Ele voltou, ele não teve nem tempo de se explicar. Ele antes mesmo de pedir perdão, o pai já foi, já abraçou, e já chamou e já trouxe ele pra junto. Então, assim, sempre dá tempo da gente voltar, né? Ele tá esperando. E a gente tem que entender que quando a gente volta, a gente não vai ser recebido pelo mérito, mas pela graça, que é justamente o contrário do mérito. Favor e merecido, né? É isso que ele quer, realmente. Raquel, quando você fala sobre como ser recebido, não é nem sobre voltar, não, mas sobre ser recebido mesmo. Você hoje é o braço direito do seu pai, né? Tá assim, como que é isso, assim? Como que você foi recebida? Você esperava esse lugar? Como que a igreja hoje te recebeu? Porque que eu saiba, eu posso estar errada, tá? Mas nem a sua mãe era pastora, não é isso? Não, é engraçado. Eu tava conversando isso com o Yudi mais cedo. Quando a gente veio, nós távamos vindo juntos. E ele falou assim, eu acho muito engraçado. Os homens são muito moles. Porque eu me converti e nunca tem evento de homem. E aí as mulheres, a minha esposa se converteu e ela todo dia tá num congresso, não sei o quê, que tem um monte de coisa de mulher, que tem um monte de coisa disso e daquilo. Falei, não, é que você não parou pra observar a trajetória. O que que acontece? A igreja antiga, né? A igreja sempre foi muito fundamentada por homens. Então os pastores, os pregadores, as pessoas que trabalham na obra de Deus, os homens que fazem a obra de Deus, sempre tiveram um lugar ali no altar. A partir do momento que algumas mulheres foram se descobrindo com o ministério, poxa, eu tenho o dom da palavra, eu quero pregar, eu sinto prazer nisso, eu quero fazer algo diferente. A princípio, elas não podiam subir no altar diante de uma igreja com homens e mulheres, simplesmente, oi, tudo bem? Eu vim pregar, hoje é meu dia, hoje é o que vou fazer, o culto. Não era tão comum. E pra mim era muito estranho. Porque até mesmo a Ana, em uma das perguntas que ela me fez, ela falou assim, né? Ai, quando é que começou o ministério? Eu, quando criança, despertou em mim o desejo, né? A minha mãe sempre foi minha base e o meu pai sempre foi minha referência. Então, eu olhava aquilo, eu achava aquilo tudo muito lindo e eu não entendia aquilo quando criança, porque eu tinha um desejo muito grande de pregar, mas eu não conhecia nenhuma mulher que pregava. Uau! Eu nunca tinha visto. E o meu pai pertencia a um ministério que até hoje não tem muito essa cultura. Tipo, não tem... As mulheres, elas não são pastoras missionárias, elas são esposas. É literalmente isso. O que que você é? Ah, eu sou esposa. Então, sempre ela era esposa, mas ela não era só esposa, né? No fundo, ela tinha um ministério também. Poxa, eu sou esposa do bispo, do pastor, mas eu sou pastora, eu sou missionária, né? Eu também levo a palavra de Deus de alguma forma. Então, eu não tinha nenhuma referência disso. E pra mim era estranho, porque como é que podia existir em mim um desejo de pregar, sendo que eu não via nenhuma mulher pregando? Então, o que que eu queria realmente? E eu me lembro que aos oito anos, a gente morando em Moçambique, na África, né? Um dia, os meus pais estavam reunidos com um grupo de pastores e eles contam que eles começaram a me procurar desesperadamente. E eu tava tentando falar com um grupo de crianças e a gente teve uma discussão. E nisso eu falei, não, não é assim que funciona. Não é assim que a palavra de Deus diz. Senta aí que eu vou falar agora o que que a palavra de Deus diz. E ninguém queria me ouvir. Falei, então pera aí um pouquinho que vocês vão me ouvir. Numa comunidade. A gente morava numa comunidade. E aí eu saí de casa, fui pra essa comunidade brincar. Aconteceu isso. Eu voltei pra casa, peguei um carrinho de mão. Peguei todos os biscoitos, tudo que tinha de guloseima, de coisa que tinha na minha dispensa, na casa, sem pedir pra minha mãe, meu Deus, não façam isso. E aí peguei, coloquei tudo num carrinho de mão, levei na comunidade. Falei, vocês querem? Ah, eu quero. Aí peguei, virei pras crianças e falei, então senta todo mundo. Depois que todo mundo me ouvir, eu dou um biscoito pra cada um. E aí eu comecei a pregar nisso. Foram passando as horas ali, o tempo. E quando os meus pais me acharam, eu tava reunida com um grupo de mais de 100 crianças sentadas, esperando, e ouvindo, e eu pregando. E aí foi quando meu pai ainda virou pra mim assim e falou, você vai ser uma mulher de Deus, você vai ser uma pregadora. E eu fiquei assim, mas o que que é ser uma pregadora? Porque eu nunca vi nenhuma mulher pregando. E aí quando o Yudi falou pra mim sobre isso, tipo, Poxa, por que que tem tanto congresso de mulher e não tem de homem? Eu falei, você já parou pra pensar? Que quando as mulheres se descobriram pregadoras, elas não tinham onde pregar. Porque a maioria das igrejas não tinham mulheres no altar pregando. Só os homens. Então você não podia chegar e falar para mulheres e homens. Então elas tiveram a obrigação, se sentiram na obrigação de criar os seus próprios espaços pra poder fazer fluir. Então uma mulher, há um tempo atrás, pra ela conseguir pregar, ela tinha que criar um evento só de mulheres, aonde ela pudesse se comunicar sem ser julgada. Ah, eu preciso... Vamos fazer um congresso só de mulher? Vamos. Aí você pode botar uma mulher pra falar. Mas antigamente não se aceitava tão facilmente uma mulher pregando para homens. E os homens já tinham seu espaço. Então eles não tiveram necessidade de criar congressos, de criar ministérios, de criar momentos paralelos pra estarem pregando. Eles já estavam pregando. E elas não. Elas tiveram que criar esses espaços pra fazerem isso. Então acabou que surgiu, e hoje existem inúmeros momentos apenas para mulheres. Mas eles surgiram da ideia de que, opa, peraí, se eu quiser falar, eu preciso de um público que queira me ouvir. Mas agora a gente vê aí milhares de pregadoras pelo mundo afora, abençoando homens e mulheres espalhados, e não existe mais bem essa divisão. Só que acabou que prevaleceu ali, os ministérios de mulher continuaram aflorando, né? E acaba que a mulher gosta muito de tudo isso. Eu não me considero o braço direito, assim, do meu pai. Eu tô ali pra servir, eu amo muito, e eu já falei que eu tô pra dar a minha vida. Eu sou muito grata. Não existe nada que eu tenha construído sozinha. Tudo que eu vivi de mais lindo na minha vida, primeiro, que eu nunca sonhei. As maiores realizações que eu tive na minha vida, eu nunca parei pra planejar. Não foi uma coisa que eu parei e falei assim, daqui a tantos anos eu quero fazer um troféu e não sei o quê. Daqui a tantos anos eu vou fazer, por exemplo, uma final de um programa de caloros na Torre de Davi em Israel, com mil pessoas assistindo ali, fisicamente. Não, poxa, um dia eu vou... Não, nada. Os meus maiores sonhos, minhas maiores realizações, eu nunca pensei, nunca planejei, nunca sonhei. Sempre vivi muito na dependência de Deus. Isso tem dado certo. Então, assim, eu tô ali pra servir de verdade. Se tirar, é porque não era meu. Se eu permanecer, é porque eu preciso honrar. E é um privilégio muito grande. Mas eu sempre fui... Meu pai não teve filho homem, né, tadinho. Foram duas mulheres. Então eu sempre acompanhei ele no futebol, na pescaria. Ah, vou fazer programa de rádio. Era eu que ia. Como você falou, minha mãe não acompanhava. Ela não era da alçada dela. Não foi o que ela aprendeu a fazer. Mas eu tinha tanto prazer nisso que eu ia. Ele ia fazer rádio, eu ficava lá notando os telefones, os nomes. Ia pro programa de TV, eu fazia tudo ali por trás. E era uma coisa que você gostava naturalmente, né? Sim. Nunca... Eu não me lembro nem sequer de algum dia eu ter recebido uma ordem pra ir. Tipo assim, ó, Raquel, hoje você vai, é a sua vez, é o seu dia, você tem que fazer. Não. Eu me enfiava mesmo nas coisas, assim. E eu sempre tive muito prazer. Faz parte dos dons de Deus pra gente, né? Os propósitos dele pra gente. Ele coloca, né? O querer e o realizar. E eu sempre fui muito abençoada do meu pai me permitir viver tudo isso e fazer tudo isso. Então hoje a gente tem ali uma certa posição espiritual dentro da igreja. A gente exerce algumas funções. Mas dizer que eu sou isso ou aquilo, que eu ocupo qualquer posição, seria um pouco de pretensão, assim, da minha parte. Simplesmente a gente vai recebendo e realizando mesmo. É que sabem que você é muito proativa e você vai fazendo, né? É isso, é isso. Eu gosto mesmo de fazer. É que eu gosto de ter ideias. E ele acaba abraçando as minhas loucuras. Ele até me dá um tempinho, tá? Porque às vezes eu penso em alguma coisa. Ah, eu vou fazer isso. Ele tá bom. Mas ele não apoia. Ele fica de longe. Aí depois começa a dar certo e ele chega junto, tipo assim, ah, deu certo, né? Porque ele sempre foi muito assim. Faz sozinha. Se vira. Eu acho que tinha muito isso. No começo eu não entendia, sabe? Igual a primeira vez que eu, quando eu aprendi a nadar. Minha mãe achou um absurdo. Minha mãe sempre achou meio que um absurdo a maneira mais incisiva do meu pai de fazer algumas coisas. Eu não reclamo, porque deu super certo. Quando eu aprendi a nadar, eu tinha três anos de idade, né? Dois e meio, três anos. Ele simplesmente pegou. Primeiro ele jogou a bicicleta na água. Ele falou, você gosta da sua bicicleta? Vai enferrujar. Se você não for lá buscar, vai enferrujar. Aí eu meio que chorei um pouquinho e não vou. Depois ele virou na outra oportunidade, me colocou aqui, me jogou e falou, vai, nada. Tipo assim, eu já te ensinei. Você sabe. É só você fazer. Tá com medo, mas se eu já te ensinei, vai, faz. E falta muito isso na nossa vida também espiritual. Deus dá todas as coordenadas. A gente sabe, no fundo, a gente sempre sabe o que tem que fazer. Mas às vezes a gente não faz. E isso nos ensina até a confiar em Deus, né? Exatamente. Eu tenho até um caso engraçado com isso. Uma vez eu queria muito gravar um projeto novo. Deus tinha me falado que era pra eu gravar esse projeto. e eu ministrava, viajava em muitas igrejas e eu tinha um sonho de fazer com um produtor específico que era um produtor muito caro. E aí eu fui compondo as canções e tal e fui ministrando. Quem entrava de oferta eu ia juntando, 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 juntando pra gravar. E eu lembro que todas as igrejas que eu ia, os pastores ou alguém chegava e me dava uma palavra e falava assim, ó, Deus mandou você gravar, Deus mandou você gravar. E era sempre assim, era incisivo. E aí chegou a grande época que eu juntei o dinheiro, fui nesse produtor e aí eu falei, Senhor, se isso é realmente um plano seu, só que eu tinha pensado que era um preço. Quando eu cheguei no produtor, o preço tinha aumentado. E aí eu falei assim, Deus, se realmente isso for um plano seu, né? O Senhor tem que falar tanto comigo pra gravar que na hora ele vai me dar o preço X. Ele vai falar o preço X. E aí eu cheguei lá no estúdio dele, começamos a conversar e tal, aí ele virou e falou assim, nossa, vamos fazer isso, é de Deus, vai ser incrível. Aí eu falei, mas quanto que é? Aí ele falou assim, meu preço é... E aí ele travou. Ele travou, olhou assim pra mim e falou assim, engraçado. Deus mandou eu te falar que o preço é X. E era exatamente aquilo que eu tinha orado. Aí eu falei, nossa, glória a Deus e tal. Só que quando eu saí de lá, o Espírito Santo virou pra mim e falou assim, doa todo o dinheiro. Eu falei, quê? Nossa, é difícil quando a gente recebe essas ordens. Eu falei assim, eu passei um ano juntando isso. E o Senhor falou, não, eu quero que você doe pra tal coisa e doa. Só que eu cresci na igreja, eu conheço, meu Deus, quem sou eu doida pra não doar, né? E pra não obedecer o Senhor. Aí eu fui lá e dei o dinheiro. Aí eu falei assim, ah, tudo bem, daqui a pouco vai ter o carnaval. Ia passar, tipo, um mês até o carnaval. E no carnaval a gente acaba ministrando mais. Eu saberia que ali eu podia começar a juntar de novo e pagava o produtor aos poucos. E aí, de repente, esse produtor me liga e fala assim, Lu, como eu resolvi fazer um preço muito especial pra você, pra esse projeto que Deus me falou, eu preciso que sexta-feira você me pague tudo. Nossa. Só que eu não tinha aquele dinheiro mais. Aí eu falei, meu Deus do céu. Só que eu vim de uma família, não tem problema em falar isso, eu vim de uma família de empresários. E o meu pai tem uma boa condição financeira. E aí eu fui no meu pai. Aí eu falei assim, pai, tô precisando de um pai-trocínio. É, o famoso. Eu tô precisando de um pai-trocínio. E eu queria te perguntar, e aí contei a história. Eu falei assim, olha, Deus me mandou juntar. Aí Deus me mandou doar. Aí o produtor fez o preço que eu esperava. Só que ele falou que precisa pra sexta-feira e eu não tenho. E aí naquela hora eu esperava que meu pai ia falar assim, filha, eu vou te dar, né? Aí meu pai virou pra mim e falou assim, se foi Deus quem mandou, é Deus quem resolve, não eu. Muito. Não, mas foi muito sábio. Deve ser difícil pra ele falar isso também. Não, aí ele ficou igual o seu pai falando assim, observando de longe pra ver se aquilo era de Deus mesmo. E eu lembro que quando foi, né? Na semana se passou, e eu ia viajar na sexta-feira pra ministrar, e eu entrei dentro do carro, era o dia de fazer o pagamento. Eu lembro que eu encostei a cabeça assim no vidro, a gente ia de carro, eu encostei a cabeça no vidro, e eu fiz uma oração muito sincera pro Senhor. Falei assim, Deus, eu entendi que isso era um projeto seu, mas se não for, tá tudo bem. Eu vou continuar te servindo, eu vou continuar te amando. E quando puder, eu vou gravar. Mas se for um projeto seu, Senhor, que o Senhor faça o que o Senhor pode fazer. E falei amém. Quando eu falei amém, meu telefone toca. Era o meu irmão. Aí ele falou assim, você olhou sua conta? Aí eu liguei pra ele, aí eu falei com ele assim, Inhã, para de me irritar. Papai, eu chamo meu pai de papai até hoje. Eu falei assim, papai deve ter falado com você, que eu tô precisando disso e não sei o quê. Aí ele falou assim, eu não sei de nada, menina. Você olhou sua conta? Aí eu falei, Inhã, para, porque era uma conta conjunta que a gente tinha de uma empresa que eu e meu irmão tínhamos, que muitos anos atrás, eu compus música pra Globo. Então, eu tinha temas de novela. E aquela conta tava abandonada. Ele falou assim, você olhou? Eu falei, Inhã, para de me irritar. Ele falou assim, Eu não tô te irritando. Entra na sua conta. Quando eu entrei na conta, tinha caído naquele dia, exatamente o valor do dinheiro, o valor do imposto e o valor do dízimo. Se juntasse tudo. Eu peguei meu telefone, liguei pro meu pai. Pai, você mandou o dinheiro pra mim. Ele falou, eu o quê? Eu falei, não foi você que mandou o dinheiro? Ele falou assim, Filha, eu ia te dar. Mas eu queria que você aprendesse e realmente, se Deus fez, é Deus quem faz. Mas eu tava observando. Não fui eu. E aí, a gente foi descobrir que há muitos anos antes, tipo, dez anos antes, uma música minha foi pra novela e tal e eles não pagaram. E aí, dez anos depois, exatamente naquele dia... Sem você cobrar. As pessoas não pagam nem quando cobra, né? Você não cobrou. Foi. E eles pagaram. Falei que Deus reteve o dinheiro pro momento certo. Pro momento certo. Mas é exatamente isso. O meu pai também é disso. E é sabedoria, né? A minha mãe sempre fica mais assim, tipo, Ai, ajuda. Ai, faz. Poxa, não sei o quê. E a minha mãe sempre me ajuda muito, assim. E o meu pai, não. Ele é sempre mais firme de... Peraí. Vamos ver. Você tá fazendo por merecer? Mas por quê? Não, não pode ser fácil desse jeito. Tanto que até o próprio troféu. Nos primeiros, ele não foi. Aí, depois, eu chamei e tudo. Aí, ele foi, sentou lá. E desde o primeiro que ele foi, ele... Por que eu perdi tanto tempo sem vir? Uau! Por que eu não vim antes? Eu falei, pra eu poder aprender. Antes do Senhor vir. Se o Senhor viesse e já me ajudasse, seria muito fácil. Mas Deus não quer que a gente conquiste as coisas, assim. Ele quer que a gente confie. Ah, quer dizer que Deus quer que eu lute, que eu chore, que eu trabalhe mais? Não, não é isso. Ele quer que você confie. Só isso. Tipo, confia no Senhor e faz o bem. Já parou pra ver, Lu? Quantas mensagens na Bíblia mandam a gente descansar? Gente, é muito descansa. Acho que eu vou fazer uma pesquisa sobre isso, que a gente sabe que tem uns não temas, né? Mas o tanto de descansa, dorme, fica em paz, entrega. Ele só pede isso. Tipo, faz o seu melhor, segue o caminho que eu tô mandando, entrega o resto, fica tranquilo, que vai dar certo, né? Mas a gente sempre tem uma pontinha de Pedro ali, né? Opa, deixa eu olhar se a água tá gelada, né? Que a gente tá uma mergulhada de vez em quando. É verdade. Raquel, aqui no programa a gente tem uma parte especial. Que a gente pede o convidado pra escolher uma foto. Você escolheu essa linda foto, maravilhosa! E aí eu pergunto, né? Por que você escolheu essa foto? Qual o significado dessa foto? Então eu queria que você contasse pra gente. Essa foto, ela representa pra mim um dos versículos que eu mais falo, que inclusive eu já falei hoje. E que eu levo pra minha vida, que eu aprendi nesse lugar. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Que a gratidão, ela é o que move o coração de Deus. Um dos maiores milagres que aconteceram na Bíblia foi a ressurreição de Lázaro, um homem que tava morto há quatro dias. E às vezes as pessoas querem ressuscitar seus sonhos, querem ressuscitar seus planos, querem que Jesus ressuscite os seus problemas, e elas não fazem a mesma oração que Jesus fez quando ele queria que Lázaro fosse ressuscitado. Ele chegou e ele falou, pai, graças te dou por haveres me ouvido. Ele agradece. E quando a gente é grato, Deus ele move. E ali tem um versículo que também diz, agrada-te do Senhor teu Deus, e ele satisfará os desejos do teu coração. O que eu preciso fazer pra Jesus satisfazer os desejos do meu coração? Simples. Não é agradar ele, é se agradar dele. Porque agradar ele, às vezes a gente não consegue, a gente falha em alguns momentos. Mas enquanto você estiver grato, você consegue. E nesse lugar, que é o continente africano, o lugar que eu tive o privilégio de viver, de morar por tanto tempo, eu aprendi isso. Nesse dia, Lu, que a gente foi fazer essa visita a essa aldeia especificamente, um dos meus câmeras, maravilhoso que eu amo, virou e falou assim, ele foi entrevistar algumas pessoas antes, ele chegou pra duas moças e ele falou assim, como é que tá seu dia hoje? Elas rindo, brincando, morrendo de vergonha da câmera, e elas morrendo de rir, tudo que ele falava elas riam. Aí ele perguntou assim, o que vocês comeram hoje? Porque a gente tinha recebido a notícia de que eles estavam sem comida. Ela falou, se tu és a brincar, hoje não é dia de comer. O dia de comer foi ontem, hoje ainda não comemos nada. Isso por volta de umas 15, 16 horas. Lu, quantas vezes a gente deixa de tomar um café da manhã, um almoço, ou come uma coisa que a gente não gostou? Ai, não era isso que eu queria comer. E a gente fica irritado por causa disso. Elas estavam rindo, sorrindo, e nem sequer era o dia de comer, elas não tinham comido nada até aquele momento. E aí ele olhou, ele falou assim, mas vocês estão com a barriga vazia, sem comer nada, e estão rindo, brincando desse jeito, depois vocês comerem, então... É porque a minha alegria não vem da barriga, vem do coração. Ou seja, a minha felicidade não depende daquilo que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso ingerir, que eu posso receber. A minha felicidade tem que vir de outra coisa. Tem que vir de outro lugar. É a alegria do Senhor que é a minha força. Se eu deixo Deus feliz, eu sou forte. Se você fizer Deus feliz, você vai ser forte. Se você se sente fraco, é porque você não está fazendo Deus feliz. E aí, no momento que você está fraco, chega no seu limite, Deus age. E lá, eu aprendi muito isso, que eu chego nos lugares onde as pessoas têm muito menos do que eu tenho, muitas das vezes. Onde as pessoas estão passando por situações que eu nem imagino, que talvez eu nem conseguiria passar. E eu chego lá, uma pessoa que nunca me viu na vida, me recebe cantando, dançando, sorrindo, brincando. Me joga para cima, entendeu? Brinca comigo de uma forma. E lá, todas as vezes que a gente vai, a gente programa, leva os presentes. Ah, leva brinquedo, material escolar. Você leva cesta básica, você leva comida. E nessa última vez que eu fui mesmo, aconteceu isso. A gente levou tudo e chegou no momento que o dono lá da aldeia, né? O chefe me chamou num canto e eu fui lá e ele pegou e pediu para as mulheres buscarem da colheita de trás um cesto de tomate para eu levar para a minha casa. Ele pegou uma cabra e me deu uma cabra. Eu falei, mas eu não consigo levar uma cabra para o Brasil. Ele, não. Mas o que a gente tem de melhor, a gente precisa dar. A gente aprendeu que se a gente sempre der o melhor, a gente sempre vai receber o melhor. E hoje vocês trouxeram o melhor para a gente. Então a gente quer dar o nosso melhor também. Não, mas não precisa. A gente veio para abençoar vocês. Fica para você. Você vai precisar mais do que eu. Fica para você. Não. Você está me tirando a bênção. Você está me tirando a honra. Você está me tirando o prazer de dar. O prazer de abençoar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Deu o seu filho unigênito. Ou seja, dar é amar. Amar é dar. A gente, quando ama, a gente dá. A gente participa. E a gente faz isso incondicionalmente, né? A gente faz isso sem medo mesmo. A minha mãe, ela tinha muito receio por um período, porque eu sempre falei, ai, eu desde criança, desde uns 14 anos, eu falava, eu quero ter quatro filhos. Eu vou ter três filhos gerados por mim. E um dia, quando o meu filho mais novo, tiver mais velho, eu pretendo adotar. Eu sempre falava isso. E ela falava assim, tá, então eu vou orar pra que você não sofra. Porque muitas mães, às vezes, sofrem quando o filho resolve procurar família de origem, a mãe adotiva. E tem uma dor nisso. Eu falei, não. O amor que eu quero dar, eu quero dar pelo prazer de dar. Tem que ser incondicional. Todo amor que você delega tem que ser incondicional. Se você ama pelo prazer de amar, se você sente prazer em amar, prazer em dar, você nunca vai sentir dor ou falta quando você não é retribuído. Quando algo... Por isso que, às vezes, as pessoas se decepcionam com Deus. As pessoas, elas acham que estão dando pra Deus algo e elas querem algo em troca. Mas ele sabe que esse amor não é incondicional. Ele não tem como receber um amor que ele sabe que é condicional. Por exemplo, Lu, se você fosse se casar com alguém e você sabe, tem consciência que a pessoa só tá casando com você por interesse, você não vai querer casar. Você não quer receber um amor que não é por você. É pelo que você tem pra oferecer. E Deus, ele conhece o nosso coração. Então, ele sabe quando o amor que você tá dando, quando aquilo que você tá entregando é condicional ou não. Enquanto for incondicional, ele não vai querer receber. Ele não quer. Se você que é humano não quer receber, você que é falho não quer, por que ele é perfeito tem que receber? Não vai. Então, a gente precisa aprender a fazer as coisas incondicionalmente. E lá, eu aprendi isso. Uau! Quando eu estive lá também, eu estive em Angola. A gente viveu essa experiência deles ofertarem na nossa vida. E eu lembro que eu não podia chorar, porque pra eles é um momento de muita alegria, né? Sim. Mas eu aprendi de verdade sobre a oferta lá. Eu aprendi de verdade, porque eu lembro que elas não tinham nada e o que elas tinham, elas deram. E vinham as mamas, né? É, as mamas. Elas vinham dançando, dançando e colocando aquela oferta no nosso pé. E eu lembro que tinha até um rolo, assim, ó, de capim. Porque lá, gente, eles comem capim. É. Capim. E eu lembro que no final, a gente já tinha sido orientado. Eles falaram, você não pode não aceitar. Você não pode não aceitar. E aí, a gente doou aquela comida pra escola fazer pras crianças, né? Então, a escola receberia e eles não saberiam que a gente não trouxe. Mas ali, eu entendi isso. Que Deus Pai também não precisa da nossa oferta. É verdade. Mas nós temos que ter essa alegria em ofertar. Prazer de dar, prazer de amar. E de dar feliz. É. Feliz. Igual você falou, com amor incondicional. Não é dar pensando assim, hum, eu tô dando, mas vai fazer falta. Não. É dar confiante, né? Eu levei minha cabra embora. Minha cabra foi... Você trouxe? Não, eu não consegui trazer, não deixaram trazer. Eu levei ela até a capital. Falei, não, vamos comigo. A cabra vai comigo no carro. A cabra foi comigo derrando o caminho inteiro no carro. Ai, ela tava viva. Tava viva, menina. Era uma cabrinha, bonitinha. Meu Deus. Eu filmei pros meus filhos, na ocasião eles não tinham ido comigo, eu filmei. A cabrinha foi viva, berrando o caminho inteiro até chegar lá. Mas aí chegou lá, eu acabei doando ela também pra o pessoal lá mesmo, de um outro lugar, só que na capital, né? Pra onde eu tinha levado. Eu falei, o que tinha que ter levado essa cabra pra casa? Porque eu sempre ia lembrar do momento em que eles fizeram isso, né? Com tanto carinho, mas é dar realmente incondicionalmente, dar com amor ali, com todo o carinho do mundo. Raquel, eu quero te agradecer. Foi muito rápido, a gente tem que te receber pra mais uns dois podcasts. Ai, meu Deus do céu. Você é uma mulher incrível. É que eu falo demais. Não, mas assim que é bom, quando flui, né? É verdade, é verdade. Eu quero te agradecer, te impulsionar, continuar sendo essa mulher criativa, incrível, bacana, que todo mundo ama. Ai, imagina. E queria que você deixasse uma mensagem final pra gente. Eu que quero agradecer vocês, assim, realmente a lei da semeadura, ela é infalível, né? Pra quem não sabe, a gente, eu recebi a Lu algumas vezes, né, pro troféu, como ela mesmo disse. E assim, a gente tenta fazer com muito carinho, mas nem se compara ao carinho que eu senti de vocês, o quanto eu fui bem recebida aqui por todo mundo. Eu me senti muito amada, de verdade mesmo, sem nenhuma hipocrisia, gente, eu sou muito verdadeira sempre. Então, eu sou muito grata pela sua vida, né, pela vida de todos que estão aqui hoje, que fazem esse trabalho com tanta excelência e que sempre que puder, contem comigo, de coração, estou à disposição com todo o prazer do mundo pra estar com vocês, seja no que for. Até brinquei ali atrás, tava falando, Calu, se precisar de mim pra produzir, me chama, que eu vou lá, quando faltar alguém, eu vou, mão na massa. e a gente faz junto ali. E pra todo mundo que acompanha a gente, dizer que verdadeiramente todo mundo vai ter um momento, né, de tristeza, de dor, de angústia, mas o propósito da minha vida é justamente te lembrar que Deus, ele é amor acima de qualquer coisa e antes de qualquer coisa. E tudo que ele faz por nós não é por mérito, é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, se você hoje acreditar, independentemente de onde você esteja, se você estiver precisando de salvação, não espere que você venha merecer por isso. Clama ali pela graça de Deus, fala, Senhor, agora, nesse momento, que eu não mereço, por favor, esteja comigo. E ele vai se alegrar com você e quando ele se alegra, você se fortalece. Então, se sinta fortalecido pra honra e glória no nome de Jesus. Amém. E você que está em casa, muito obrigada por nos assistir e acompanhar até aqui. Não se esqueça, o Glorify é o seu devocional diário. Pra você que ainda não baixou, baixa o aplicativo lá, você consegue fazer todos os dias de forma gratuita o seu devocional. Você entra, tem a parte, gente, onde a gente explica o contexto bíblico pra você entender o que você está lendo. Consegue também ler e meditar na palavra de Deus. Temos também outros conteúdos, estudos, na parte premium, mas eu te espero lá. Não fique simplesmente assistindo os nossos podcasts vendo o fruto de uma vida com Deus se você não tem uma vida com Deus. Então, já baixa, tenha seu tempo com Deus, tenha vida com Deus, pois nós queremos ver os seus frutos, como foi falado aqui. Seja uma macieira com uma maçã bem brilhante. Um beijo e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Obrigada, Lu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.